Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria Lutas servem pra ensinar a dependermos de Deus todo dia Se o meu momento é chegado e estou sendo provado Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso Se está doendo, Deus está vendo Já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento E não demora a minha prova E pelos olhos da fé, vejo Deus mudando essa história Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo a fornalho ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Se está doendo 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 Mas não vou me queimar Fogo Deus vai me acompanhar Fogo Pra me renovar Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus Quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez 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 Mas Deus está comigo Passo pelo fogo outra vez Passo pelo fogo outra vez Deus está comigo Passo pelo fogo outra vez Muito demais, muito demais